Amor, fecha ali, por favor. Deixa ligado. Bora, galera. Então vai, hein. 3, 2, 1. Foi. Verificando conexão. Vem cá, amigos da Rede Globo. Estamos ao vivo. Vamos lá. Hoje eu tô com um Guaraná. Mas é Guaraná Diet. Vou tomar um chá também. Tá acalmado, André? A semana foi pesada? É, né, cara? Teve uma empresa aí que alguém que trabalhou nela de produto acabado que dá certo trabalho anual aí, mensal, semanal, diário. Eu tô surpreso de você tomar um chá. Em outros tempos você tomaria outra coisa. Então, cara, pra você ver como é que tá mudado. Eu tô tomando um chazinho de camomila aqui também. Muito gostoso. Pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Vamos lá? Esperar o pessoal entrar. Galera, o tema hoje, ó. Vamos tentar dar aquela acelerada hoje, porque os nossos vídeos estão tendo bons acessos lá no YouTube, viu? Que bom. É. Então, quem não... Muita gente não consegue assistir, tá me mandando mensagem agradecendo, falando obrigado por você compartilhar, porque primeiro que o som lá fica melhor, né? No YouTube a imagem fica melhor. O som fica mais legal também. Então, tá muito legal. Pessoal, boa noite aí pra vocês que estão entrando. Mandem suas perguntas, suas dúvidas. O tema hoje é proteção solar e a gente vai falar sobre o produto mais complexo que existe, né? É um doce, né, gente? Acho que vocês concordam, né? É um dos... O cosmético, eu acho ele o mais... que os detalhes fazem muita diferença, né? É o mais difícil de desenvolver. E quanto... Aliás, assim, tem gente que acha que quanto maior o FPS, mais difícil é a formulação. É relativo, né, gente? Eu acho que... Eu não sei, né? Se você... Eu já tive problema com todos os fotoprotetores, independente de FPS 15, 25, 70... Óbvio, teoricamente, quanto mais alto o FPS, maior o conteúdo oleoso, né? E aí, realmente, é um produto... É um desafio. Bom, vamos começar falando dos filtros que vão em fase oleosa, tá? Pra depois a gente migrar pros filtros... Pros fotoprotetores... Ó, primeiro, gente. O papo é de formulador. Então, a gente tá falando... Somos profissionais. Tem profissionais nos assistindo. Então, vamos usar o linguajar correto. Vamos já padronizar o nosso linguajar aqui. Pode ser? Produto acabado que absorve radiação solar. É o quê? Protetor solar. Ou fotoprotetor, né? Filtro solar, o que que é? Você vai deixar o pessoal responder? Não, eu tô perguntando pra vocês, pô. Ah, tá. A matéria prima. É isso aí, Gui. A matéria prima, tá? Então, gente, o filtro solar, eu sei que quando você vai falar com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, falar, ah, já usou, passou o filtro, já usou o filtro. Mas aqui, pra nós, né, o papo é de formulador, é papo técnico, é do povo que sabe botar a barriga na bancada e fazer uma fórmula. Então, o filtro solar é a matéria prima que vai dentro do fotoprotetor. Esses filtros solares, eles podem ser absorvedores de UVA, absorvedores de UVB, eles podem ser amplo espectro, né, pode absorver tanto UVA ou UVB. E um filtro químico, quem que é? Ah, vocês são químicos, né? Os três químicos. Engenheiro químico. Mas você já parou com essas radiações já, Lucas? Qual que é o mecanismo do filtro químico? Vocês sabem? Tautomerismo na cadeia. Nossa, fala bonito esse menino, hein? Tautomeria. O que é tautomeria, Léo? Explica pra galera aí. Quando a molécula, ela tem uma propriedade, ou seja, um anel com ligações duplas e simples em sequência. E o que que isso faz? Ela recebe a radiação, ou seja, ela absorve essa energia que vem da radiação e ela transforma essa radiação em uma radiação menos potente. Às vezes, a maioria das moléculas recebe a radiação UV e transforma em radiação visível e infravermelho. Ô, Léo, até pro pessoal que tá assistindo, vamos dividir uma experiência importante. Tem muita gente que costuma pôr a lâmpada de wood, passa o protetor solar, coloca a lâmpada de wood. Geralmente, o protetor solar, quando você passa e coloca a lâmpada de wood, o rosto fica mais escuro, né? Porque o filtro solar absorve a radiação ultravioleta e como ele libera na forma de calor, muitas vezes na forma de calor, a gente não enxerga o calor. fica mais escuro. Tem um vídeo famoso, até ele chama, até pessoal, coloca aí depois, como o sol te enxerga. É um vídeo muito bacana, né? Onde eles colocam uma lente ultravioleta e aparece as pessoas passando. Então, na lente UV, você passa o protetor, fica um risco escuro, né? Onde você passa, vai ficar escuro. Só que tem dois filtros solares com uma característica muito diferente. Onde eles conseguem, quando você coloca na formulação, você passa no rosto, coloca a luz ultravioleta, a lâmpada de wood, e a cor não fica escura, fica branca. Lembra disso? Lembro muito. Dessa experiência que nós fizemos no laboratório para realmente colocar a prova os filtros. Quais eram, Léo? Você lembra? O Neolio Pan Hidro e o Neolio Pan P. É isso aí. O ácido fenilbenzimidazol sulfônico, que absorve o VB, né? Que é um filtro hidrossolúvel. E o outro, o Neolio Pan P, é o dibenzimidazol tetrasulfonato, né? Acho que não lembro direito esse nome. Enfim. Então, pessoal, muito importante aí para vocês, hein? Quando você passa um protetor solar e coloca uma lâmpada de wood, uma lâmpada UV, o filtro pode apresentar duas colorações. Ou ele fica escuro, então destaca onde você passou, ele vai ficar escuro, ou ele pode ficar branco. Não significa que ele ficar branco, ele é melhor do que o outro. Tanto que nós fizemos um teste, muito legal, né, Léo? Onde a gente pegou dois protetores solares, ambos com FPS 30, ambos com UVA 10, e aplicamos metade do rosto. E aí um fica de uma cor, o outro fica de outro. Então, aprendizado importante para vocês. Não é a cor que o filtro apresenta perante a lâmpada de wood que vai determinar se ele é bom ou não. Beleza? Depois da conversa, você pega se tem aquela foto fácil para mostrar para a galera? Aqui eu não vou conseguir pôr, Léo, mas no vídeo do YouTube acho que eu consigo editar e colocá-la. Muito bem. Agora, manda bala aí vocês. Já falei demais. Fala aí qual que é o... Fala quais são os filtros preferidos de vocês aí. O que vocês acham? Pela experiência de vocês. Fala dois cada um. Quais vocês mais gostaram de usar? Eu acho que assim, depende muito do briefing, do projeto que eu estou desenvolvendo. Se ele vai ser de um fotoprotetor de baixo custo, se vai ser natural, se vai ser pregestante, como vai ser. Mas geralmente eu gosto muito da associação de filtros químicos, né? Mas também com os filtros hidrossolúveis, filtros físicos todos. O filtro hidrossolúvel, até que você estava comentando, o Neoleopon P, o Neoleopon Hidro, também tem outros contratipos no mercado. Eles são muito bons. Eu gosto particularmente muito deles. Até porque eles ajudam muito no sensorial também. Eles reduzem um pouco sua carga oleosa. Então, consequentemente, vai melhorar um pouco mais sensorial. Porque assim, ajustar o sensorial de uma fórmula, de um fotoprotetor, não é nada fácil. Não é apenas acrescentando um modificador sensorial ali, mas sim é toda a sua estrutura. Então, assim, eu não tenho dois filtros favoritos. Tudo depende do projeto. O hidrossolúvel, o hidrossolúvel, Gui, você falou bem, né? Ele ajuda, porque ele é hidro, ou seja, ele não é solúvel em óleo, é solúvel em gordura. Então, realmente, o sensorial dele é interessante. Mas depois eu quero conversar um pouco sobre... É porque pra trabalhar com ele, você tem que transformar ele num sal, na verdade, né? Exatamente. Aí vem um monte de problema, né? Exato. Não é muito simples. Geralmente, as empresas que fabricam eles, sabem explicar melhor como trabalhar com eles. Mas se eu não me engano, é recomendável, geralmente, que neutralize ele com arginina e tem um pH específico que ele tem que ficar. Não é qualquer pH. É em torno de 7, dependendo até 8, ok? 7,5 de o target. Exato. Mas, assim, as empresas que fabricam ele, sabem explicar melhor isso. É que eu vi muito laudo de matéria-prima descrevendo como neutralização comum com NOH ou tetanolamina. Já vi... Já peguei várias literaturas técnicas. E essa da arginina, eu acho que eu encontrei em uma matéria-prima de um fornecedor só. E foi por experiência que ela mais funcionou. É, foi a era do antigo distribuidor, né, Léo? Esse daí... O que aconteceu? Quando eu entrei, acho que em 2013, o Lucas pediu pra eu fazer um fotoprotetor em gel, né? Até o momento, fiz normal. Aí a gente mandou ele pra teste. A gente conseguiu ter uma alta... Conseguiu chegar no FPS estimado usando o Neoneupan Hidro. Só que na hora de chegar no UVB, esquece. UVB baixíssimo. O VA, né, André? O VA, isso. Obrigado, Lucas. O VA baixíssimo. Então, foi quando a gente começou a estudar. Então, pra não encarecer tanto o produto, eu andei dando uma estudada pra fazer a neutralização do Neoneupan Hidro, a gente pode usar realmente o hidróxido de sódio, o tretanolamina, a MP, mantendo sempre um target ali de 7,5, sempre. Se possível, até fazer uma solução tampão pra não ter queda de pH, porque se tiver, ele vai recristalizar. E quando chegar no Neoneupan AP, aí a gente precisa realmente apelar pra arginina, que é um aminoácido, porque caso contrário, o VA estimado que o Neoneupan AP pode trazer pra gente, ele vai cair muito. Nesse projeto que a gente trabalhou, acho que o Lucas lembra, era um fotoprotetor em gel, FPS 25. A gente chegou com 28 com o Neoneupan Hidro, só que quando foi pro VA, tipo 2. Muito baixo. Foi ridículo, eu lembro. Essa modinha do filtro solar, do fotoprotetor em gel transparente, ele nasceu daquela necessidade do consumidor de ter um protetor solar que não fosse tão oleoso. Porque ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, era difícil achar um protetor solar com sensorial agradável. Era tudo muito pesado, muito oleoso. Então, quem tinha acne e queria tratar, por exemplo, acne inflamatória pra não ficar com aquelas manchas, com aquela hiperpigmentação pós-inflamatória, então, vieram os fotoprotetores 100% gel. Sensorial, delicioso, não era comedogênico, sensorial, era mais sequinho, porém, tinha várias desvantagens. Uma dessa que você falou, André, eles não tinham VA. E esses produtos, eles nasceram, vieram pro Brasil numa época em que não tinha legislação pra ter UVA no Brasil. Foi antes da RDC número 30. Então, era assim, era a VARSA, o UVA, né? O UVA, você podia colocar, lançar com UVA 2 que aceitava, né? Aliás, naquela época nem tinha teste, ninguém nem fazia teste de UVA in vitro, PPD, nada disso. Era espectrofotometria, pegava lá curva de absorção, bom, 98% de absorção, 96%, enfim, era... E outra coisa, esfarelava muito. Eu não gosto de protetor solar em gel. Eu não gosto. Eu acho que hoje, eu acho ele totalmente desnecessário, sabendo que a gente consegue fazer hoje emulsões com sensorial muito sequinho, não comedogênico e bem agradável. Então, eu não vejo problema. Agora, não tô dizendo que eu não gosto dos filtros hidrossolúveis, eu gosto. E aí, complementando o que o André falou, concordo, André, 7,5% é o ideal, é o que a gente trabalhava, né? Uma vez eu fiz um trabalho legal de uma mesma formulação com o filtro solar hidrossolúvel, o ácido fenilbenzimidazol sulfônico, e aí eu fiz duas versões, uma com o trieta e outra com o hidróxido de sódio. Bora pra estufa. Foi pra estufa, acompanhei a estabilidade. Com o trieta anulamina, ela cai menos o pH, principalmente a 45 graus. Com o NaOH, ele caiu mais. Então, tem que tomar cuidado mesmo, porque se você deixar o 7, né, por exemplo, é arriscado se você tiver um, o pH vai cair e aí você pode ter recristalização. E aí, obviamente, quando o fenilbenzimidazol sulfônico forma cristal, ele já vai perder a sua finalidade de proteção, certo? Fazendo um gancho ainda, vocês comentaram, já que a gente está falando de filtros hidrossolúveis, eu vi que a Alice fez uma questão aqui, ela fez uma pergunta muito importante. Eu quero saber a opinião de vocês referente se vocês acham que o filtro hidrossolúvel prejudica a resistência à água. Não. Não prejudica. Você acha que não? Eu acho que não. Depende da resina. Quer um exemplo? Sandal. Se você olhar a fórmula do Sandal, posso estar enganado, mas tem a fenilbenzimidazol sulfônico lá e ele é resistente à água. E eu acho que nós já fizemos um laboratório também. A gente bateu na... Foi com fenilbenzimidazol, André, que a gente usou trimetil siloxicato, que é o... Acho que foi o 749, se eu não me engano, o da Uzil, e bateu na trave. A gente conseguiu resistência à enxague. Foi bem, bem assim, 52% remanescente de FPS. Se baixasse 50%, nem podia usar o apelo waterproof. Mas eu acho que pode sim, Gui. Tudo vai depender do filme formado e da resina utilizada, né? Sim. Bom, do meu ponto de vista, Gui, eu penso tal como o Lucas. Depende muito do agente que você usou. Eu acho muito relativo, na verdade, porque assim, a gente vai estar adicionando um filtro hidrossolúmero na nossa fórmula. E a gente gostaria, na verdade, no teste de resistência à água, que esse filtro, que a fórmula, não tivesse tanta compatibilidade com a água, né? Que forme um filme, que esse filme permaneça. Então, a partir do momento que eu penso que eu vou colocar um filtro hidrossolúvel ali, eu penso que ele vai ter maior compatibilidade com a água e, consequentemente, vai interferir na minha formação de filme e na minha resistência de água também. É, Gui, mas assim, vai depender, por exemplo, você tem, imagina que você passou o protetor, né? Formou o filme. Se a resina hidrofóbica tiver maior capacidade de repelir aquela água que vem de fora, a água não vai ser seletiva, né? Ela não vai levar o hidrossolúvel e... Eu não sei. É, é controverso. É um assunto controverso. Mas foi o que eu disse. Quem conseguir estiver nos assistindo aí, que eu não estou conseguindo acessar aqui, mas quem conseguir achar... Você está com o laptop aberto aí, Léo? Pode falar. Se vocês conseguirem achar a composição do Sandal, se eu não me engano... Eu cheguei. O Sandal, ele digita Sandal, fenil, benzimidazol, sulfônico, eu acho que tem. Ó, tem outras perguntas aqui, ó. Qual a opinião de vocês sobre a avobenzona? Qual a opinião de vocês da avobenzona? Eu tenho a minha. Adoro a avobenzona. É aquela coisa que você falou, né? Trabalhando corretamente com ela, ela é um filtro incrível e tem um ótimo custo. Isso, custo. Falou tudo, Léo. Também acho que eu... Ó, vou confessar uma coisa para vocês. Teve uma vez que eu fiz uma fórmula com só filtro top e fiz uma outra com avobenzona. Chegou o resultado de UVA. Você acredita que eu liguei no laboratório, bravo? Falando, vocês trocaram o resultado. Fico que deu muito óbvio. Vocês trocaram o resultado, pô. Mandaram para mim o da avobenzona, veio absurdamente alto e o outro que eu tinha colocado só filtro top, top. Não veio o resultado menor. Ah, não, Lucas. Pode deixar. A gente vai ver aqui e tal. Legal. Aí eu peguei as fórmulas, abri, liguei lá e fui discutir com o pessoal lá, né? Discutir no bom sentido, né? Fui argumentar lá. A hora que foi ver não tinha trocado nada. Eu consegui estabilizar a avobenzona e o UVA foi lá em cima. Então, é isso mesmo, Léo. A avobenzona, barato, uma matéria-prima, um filtro solar que absorve o UVA, super barato. E alta performance. Quando estabilizada, ó, nota 10. Eu tenho um caso de amor e ódio com ela, né? Porque, assim, todos nós, eu acho que nascemos ali lá na Consulfarma, né? A gente já chegou trabalhando com o Vinua Plus, né? Então, o Vinua Plus era o nosso UVA referência. Tinha um potinho ali. Vamos fazer filtros. Já pegava o Vinua Plus, vamos fazer. E aí, depois, só que quando eu fui para a Natura, as fórmulas lá não usavam muito o Vinua Plus. Aliás, naquela época, raramente tinha. Tudo com avobenzona. Então, beleza. Agora, vamos formular com avobenzona. E ali, eu realmente, tanto que o meu primeiro mestrado que eu comecei a fazer, o projeto que eu ia fazer na Unicamp era avaliação de estabilização da avobenzona com diferentes componentes. Então, eu ia até fazer parte do mestrado. Esse não deu certo. Acabei desistindo desse tema, mas foi uma experiência legal. E aí, André, você vai lembrar, a gente fez já a fórmula com a avobenzona e o Vinua Plus. E ficou muito bom, viu? Uhum. Já sim. E, Lucas, nesse projeto aí que você fez, você lembra o que que você fez para estabilizar a avobenzona? Eu coloquei octocrileno e um pouquinho só de tinosorb-S. Então, essa combinação aí me deu uma proteção muito boa e alcancei um resultado muito bom, viu, gente? Então, fica uma dica boa aí para vocês, tá? É, só para esclarecer para o pessoal, o uso da avobenzona nos estudos mostra essa eficiência. Ela é um filtro orgânico, então ela faz atatomerismo, aquilo que a gente estava comentando, ela absorve a radiação e transforma essa radiação, só que ela absorve e muitas vezes ela não consegue liberar esse tipo de energia. Então, a molécula deixa de absorver mais radiação. E o que que os estudos mostram? Que a avobenzona, se não estabilizada, ela só vai proteger durante 30 minutos. Depois de 30 minutos, o UVA cai gradativamente, porque vai inativando essa avobenzona. Então, existem outras moléculas, como o Lucas comentou aqui com o octocrileno ou tinosorb-S, ou também em sinergia os dois, fazem com que a avobenzona retorne ao seu estado inicial, liberando aquela energia e conseguindo receber mais radiação para filtrar e não permear a pele. E é bom, Léo, bom para fazer bronzeador, né? Se dura 30 minutos só, eu coloco um VB bom, aí vou... Você sabe... Fala, André. Não foi nesse projeto que você comentou que você usou o Conarão? Conarão não, o Corapã? O Corapã... Não, não, não foi não. Mas o Corapã-TQ é um... É legal. Cinco... Como que é? Dois, seis de etilnaftalato? Acho que é isso o nome dele. Ele é bom também. É assim, gente, a avobenzona é uma molécula muito estudada. Por quê? Porque o maior mercado de fotoprotetor do mundo é o mercado norte-americano. Certo? É onde mais vende protetor solar. Se você pegar a lista de FGA-Filtro, Filtro Solares permitidos UVA para formular lá nos Estados Unidos, sabe quantos tem? Se eu não me engano, se eu não me engano, são três ou quatro só. Zinco, avobenzona, tem o antranilato lá, mas... E tem um da L'Oreal também, Drometrizol, Trisloxano, acho que é esse, ou Tereftalideno. É um dos mixorios lá. Só sei que é quatro, quatro, mas na verdade a avobenzona é a mais utilizada lá. Então o que as empresas fazem lá nos Estados Unidos? Elas lançam, eles vendem a avobenzona e no pacote vendem junto os estabilizadores. Corapan TQ, aquela linha Halbright da Halstar, a Halstar tem um monte, até estão perguntando aqui, a Silvia está perguntando, cadê, cadê? Esther e... Não, tinha uma pergunta aqui, eu que viajei. Aqui, qual a melhor maneira de estabilizar a avobenzona? Então assim, tem a linha Corapan TQ, tem a Halbright, da Halstar, tem vários, policrileno também. Então dá para estar... Tem o Solasteio, Lucas, lembra? Solasteio, exatamente. Tudo isso... É, tem até um estudo científico que fala sobre associação com o Tinosaur BS, bem antigo, que diz que consegue estabilizar. Bem antigo. O Thiago está falando aqui que a patente da L'Oreal já caiu, de octocrileno que estabilizava a avobenzona. Pois é, os filtros da L'Oreal, se a gente pegar lá a caixinha e ler, como que encontra lá, gente? É butilmetox de benzoilmetano. Então a gente está falando aqui, né, avobenzona, avobenzona, mas avobenzona é o nome do lugar, né, do... É o Roger que está tossindo, hein, Léo? É o Roger. Está morrendo. Então tem que... Então, avobenzona é o nome vulgar, né, mas o Winkname, ou Winsname, é uma atua internacional, é butilmetox de benzoilmetano. A Erika está falando que usa o vinua plus, nós também, Erika. Na verdade, Erika, nós como formuladores, eu acho que a gente já testou todos os filtros possíveis em combinações. Eu estava puxando lá, pessoal, no nosso arquivo, o tanto de filtro que a gente já fez, o fotoprotetor que a gente já fez nesses anos, é muita coisa. Ô, Lucas, achei a composição do Sandal. E aí? Fala aí. Onde que eu mando para o pessoal ver? Ah, não dá para mandar, não. Não, né? Ah, mas tem, tem, não tem? Ó, tem, tem avobenzona, tem octocrileno, tem cetil, cetilfosfato de potássio, esqueci o nome comercial. nome comercial. Fisalca. Fisalca. Eles usam PVP para resistência à água. É o PVP tricontanil, né? É o antarom. É, é PVP tricontanil, usam carbono, é, acho que não tem não, Lucas. Não tem não? Não tem não? Não tem não. Mas tem alguma, alguma fórmula aí que eu vi com resistência que usa. Eu não sei se é da Nivea, se é, tem que dar uma caçada depois. Mas realmente, a gente não vai entrar numa, vai, vai, vai ficar uma polêmica mesmo. O que o Gui falou? Filtro hidro, vai vir na água, mas colocando resina, aí dá certo sim. É, o pessoal está perguntando aqui de segurança de nanopartículas de óxido de zinco. Olha, Camila, o que vocês acham? É, pode falar, né? A gente, eu trabalho na croda, né? E a gente tem nanopartículas de zinco, e principalmente, a gente tem que entender porque que o zinco, o titânio, eles são nanoparticulados, né? Porque a gente tem um fenômeno que esses produtos, eles dão um aspecto muito branco à pele. Então, se você aumenta muita concentração desses produtos, você fica com esse aspecto branco. É muito usual, tanto para gestantes, para crianças, por causa que essas partículas, os filtros solares físicos, eles têm pouca permeação cutânea. Então, por isso, eles são, tem essa toxicologia, é muito baixa. Os estudos toxicológicos, em titânio e zinco, eles são muito menores que os orgânicos, por causa dessa permeação. Agora, para diminuir esse aspecto branco, descobriram que, se diminuir o tamanho de partícula, ele vai também sumindo. Então, as empresas fazem essa diminuição da partícula e tiram o aspecto branco. Então, as empresas mais sólidas, maiores, fazem essa pré-dispersão com o nanoparticulado, mas fazem os testes de segurança para garantir que esse nanoparticulado não permeia a pele. Então, tem o aspecto transparente e ele também faz proteção e não permeia a pele. Vocês viram a foto que eu coloquei do Zuckerberg surfando? Eu vi. Foi muito bom. Um a 100. Mas, Lucas, parece engraçado. Com o dinheiro que ele tem, ele pode fazer o que ele quiser. Então, ele está nem aí, né? Ou, Lucas... Mas, ó, posso falar uma coisa? Na verdade, o Zuckerberg é fototipo 1 ou 2, né? Então, ele tem que tomar cuidado, obviamente. E, aquele filtro, a característica de protetor solar físico com UVA muito bom. Então, ali ele está certo, na verdade. É que dá para fazer um protetor melhor que aquilo. E, só complementando o que o Léo falou, o grande... A Camila, que perguntou aqui, viu, Camila? É o seguinte, em 2011, um pesquisador indiano, ele publicou dois estudos, em 2011, dizendo o seguinte, ele pegou, ele concluiu no estudo dele que tanto o zinco como o titânio nanoparticulado eram capazes de penetrar na célula. Porque, quando o Léo falou de nano... Ô, Léo, depois me corrija se eu estiver errado. É que a croda tem o zinco também, nano, menor do que 100 nanômetros? Você lembra? Eu acho que ele está na escala de 100 nanômetros, 80 nanômetros. Eu acho que o zinco não entra na definição de nano segundo a definição europeia, mas posso estar enganado. Mas, geralmente, o titânio é bem menor. Titânio, ele chega a 10 a 15 nanômetros. O zinco, ele fica em torno de 100 a 200 nanômetros. Mas, esse pesquisador aí, Carolina, foi o seguinte, ele pegou em 2011, só que foram dois estudos in vitro, ou seja, ele pegou cultura de célula, colocou lá titânio e zinco nanoparticulado e ele observou que as moléculas tão pequenas penetraram, internalizaram na célula e levaram à morte celular. Então, por estresse oxidativo. Então, causou apoptose. Aí, foi um barulho, né, gente? Aí, todo mundo falou, meu Deus, e agora? Zinco e titânio causam a morte celular. Mas, peraí, qual foi a metodologia que ele fez? Ele pegou célula viável, cultura de célula, né, aquele sobrenadante, e colocou titânio e nanopartícula lá. E assim, na vida real, isso vai acontecer? Não vai. O titânio e zinco, primeiro, e nanopartícula, quando você coloca ele, ele fica parecendo uns caixinhos de uva, né, são clusters, que a gente chama. Então, ele fica lá uns aglomerados. E aí, esse aglomerado, ele não consegue penetrar na pele, muito menos entrar em contato com uma célula viável, ele só vai entrar em contato com célula de camada córnea, que é queratinócito, que é célula morta já. Então, hoje a gente tem uma tranquilidade bem maior, né, de usar eles. Ô, Lucas. E pra fazer, André, filtra o protetor físico pra não ficar branco. Então, né, rapidinho. A gente deu risada do... do... Zuckerberg. Do Zuckerberg, que você acabou de falar, mas o Gui deve lembrar. O Gui, você lembra um bastão que a gente fez pra surfista, pra um cliente nosso lá do Pará, eu lembro. A gente mandou um fotoprotetor 100% físico que não ficava branco. Não ficava branco. Ah, lembro. Nossa, André, mas o que aconteceu aqui? Eu te pedi pra fazer um filtro e ele nem branco fica. O cara de Floripa, né? Não, foi do... um cliente nosso do Nordeste, Lucas. Ah, tá. O de Floripa era o filtro do Sul. Foi do Nordeste. Esse cliente, especificamente, queria que o fotoprotetor ficasse branco, né? E a gente mandou algo que não ficava. Ó, nossa amiga, nossa grande amiga Jéssica tá perguntando aqui, existe teste de doseamento de filtro? Sim, Jéssica. Claro que existe. Você pode fazer na IPClean, você pode fazer na Alergisa, Acho que a dosagem do grupo Alergisa. Então, essas duas empresas fazem que, aliás, protetores que são lançados agora, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Uma atualização na RDC no passado e teste de doseamento agora é obrigatório pra lançamento de produtos. É, então você tem que pegar o seu produto de estabilidade, né? Você faz no T0 e depois faz o doseamento do T90. Então, quando for colocar produto de estabilidade, já deixa um frasquinho lá, escreve lá, doseamento de filtro, que você vai precisar, tá? Existe filtro solar com tecnologia nanoencapsulada? A Erika tá perguntando. Sim, existe, Érica. Existe. A gente tem, a Jéssica até respondeu aqui, ó. É, a Jéssica tá fazendo propaganda pra você, Léo. Falando da gente. Ó, é, vocês podem comentar do polisilicone 15? O que vocês acham? Hum, baixa performance. Eu, eu, eu posso contar no dedo quantas vezes eu usei polisilicone 15, acredita? Também. Posso contar no dedo? Poucas. Pouquíssimas, viu? Então, a gente tá... Principalmente, Lucas, eu usei poucas vezes, né? Eu sempre uso eles quando eu quero ter aquele, eu quero, sei lá, tô fazendo um creme de pentear e coloco, quero aquele blend de conforto protetor solar. Aí eu coloco o polisilicone 15 que ele tem um condicionamento legal no cabelo. No meu ponto de vista, eu acho que sensorialmente, ele não é muito interessante. Ele é uma molécula grande, né? Polisilicone, então, várias moléculas. Ele é bacana, então, ele é seguro. Ele estabiliza a butilmetóxido, benzoilmetano, então, ele também estabiliza a avobenzona, né? E um beijo para a minha amiga Ju Flor, lá da DSM, né? E que aí eu vou falar, né? Eu acho que ele é mais caro comparado, então, eu não sei se o ganho que ele dá é tão grande, mas posso dizer uma coisa? É um filtro que vai começar a aumentar muito o uso, viu, gente? Vocês que estão nos assistindo aí, guardem esse nome. Parsol, é... SLX. Qual que é, André? Me ajuda aí. SLX. SLX. É, guarda aí. polisilicone 15, o índice NEM. Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo nos bastidores da fotoproteção em relação aos filtros convencionais, inclusive o octocrileno, octilmetoxinamato, as benzofenonas, as cânforas, todos esses estão sendo questionados, não só em relação à segurança ao ser humano, mas também em relação à segurança do meio ambiente. Então, tem corais ficando branco, né? Eles estão morrendo, podemos dizer assim, e tem gente colocando a culpa nos filtros solares. A gente sabe que na cosmetologia chega um certo momento que ninguém mais quer ir para o julgamento do ingrediente. Ele, às vezes, é taxado e julgado e condenado mesmo antes do júri soltar o veredito. Vocês sabem disso, né? Muito antes de alguém comprovar que o ingrediente de fato é ruim, a gente para de usar ele porque a gente não quer causar polêmica. Então, assim, e quais são os filtros que estão em xeque? A maioria, filtros lipossolúveis e com cadeia pequena, alta permeação ou média, né? Alta benzofilona 3 que permeia que é uma beleza. E aí vem um outro questionamento, né? O que eles fazem quando eles caem na corrente sanguínea? Então, assim, tem muita coisa rolando e eu tenho medo de chegar o momento deles tomarem um rumo dos parabenos, né? Que é um caminho sem volta e aí a gente vai ter que começar a usar filtros que não permeiam na pele. E o polisilicone 15 fica guardado aí, pessoal, para quando, se um dia a casa cair de vez, não tiver jeito, a gente apela para ele, paciência. O que vocês acham? É, eu usei ele poucas vezes, Lucas, e eu acho que é nesse sentido mesmo que você disse. Excelente para estabilizar o benzona. Não fiz, a gente nunca fez um comparativo dele relacionado com o octimetoxinamato, né? É, para saber certinho, É, vou começar a dar uma... O Tiago, eu não sei de onde ele trabalha, é o ti.ago82.82. Ele falou assim, sempre trabalhei com doseamento de filtro desde 2004, porém, pô, desde 2004, seguíamos o padrão farma, realmente, viu, Tiago? Eu não vou lembrar o ano que foi, mas acho que foi 2006, sei lá. Eu fui fazer um desenvolvimento de um protetor solar para uma indústria farmacêutica. 2006, vocês não tinham nem nascido, né, moçada? Não tinham. 2006? Aí, eu fui lá para o Rio de Janeiro, lá numa indústria farmacêutica. Ah, a gente queria contratar você para desenvolver o filtro. Eu estava na Datina na época, o projeto foi meu e do Maurício Pupo, foi bom, aquele dinheirinho me ajudou muito na época para pagar uma parcela de um apartamento. E aí, ele falou assim, o pessoal lá da indústria na reunião, falou assim, ah, legal, e como que faz o doseamento? Eu falei, não, não precisa fazer doseamento. Não, mas como não precisa? Eles ficaram inconformados, viu, Tiago? Realmente, na indústria farmacêutica, o pessoal assusta quando você fala que na indústria cosmética não haveria necessidade de doseamento. Agora precisa, né? Mas em 2004, o povo nem sonhava em fazer. É que doseamento, esse teste, é mais um parâmetro de qualidade. Ele não vai garantir realmente a eficácia do fotoprotetor durante a vida útil dele. Aliás, vocês concordam? parâmetro de qualidade. Vocês concordam com esse doseamento? Não. Bem sincero? Não. Não. Para mim, faria muito mais sentido, de verdade, a opinião Guilherme, tá? Muito mais sentido avaliar o FPS e o VA no início, no tempo zero da minha estabilidade e no final. Não fazer um teste de doseamento. Concordo. Para mim, Porque para mim, doseamento é qualidade. Eu achei também bem inútil, uma dor de cabeça desnecessária. Gigante. Gigante. Se eu fosse da Anvisa, sabe o que eu ia pedir, Gui? Eu ia falar o seguinte, ao invés de pedir doseamento, eu ia pedir fotoestabilidade, tem que colocar quanto tempo seu protetor dura, então você tem que testar quanto tempo e eu marcaria uma porcentagem, definiria uma porcentagem de quanto poderia ser considerada uma queda de uma curva, padronizaria isso e também pediria o teste de FPS e DNA, aquele que nós fizemos com o professor da Melody. É uma boa também. Nossa, que legal, hein? Mas assim, pensar em simplificar realmente, porque a Anvisa criou isso pensando na segurança da população que vai utilizar, né? O teste de FPS, o VA, já é obrigatório. Então, fizesse ele no tempo zero e acrescentasse apenas mais um no tempo 90. Pronto, estava resolvido já. O Gui, e os custos para fazer isso, né? Nossa, absurdamente caro. Pelo menos, não sei agora, na verdade, mas pelo menos no início, ano passado, estava caro. Absurdamente caro. O que? O estudo? Não, é. O custo, né, Lucas? Do teste de eficácia de desenhamento. Dá uma ligada aí para a Lívia, lá do Epiclin, Cassiano, eles vão saber. Eu não lembro de cabeça também, não. O Thiago está perguntando aqui se eu tenho conhecimento sobre ingredientes de uso oral. Então, Thiago, esse assunto aí a gente vai fazer, vai marcar, tá? Num papo de formulador. Aí vai estar aqui também o professor Luiz Moreira. Aí a gente vai falar disso, viu? Muito legal esse tema, fotoproteção oral. E pode ficar tranquilo que a gente vai passar uma hora falando desses ingredientes. Bom, vamos lá. E tem proteção oral, mas não existe filtros que você consome via oral. É, é um tema super polêmico. Bom, falamos então dos... Não, vocês não falaram dos seus queridinhos, né? O Gui falou que não tem. Você tem, Léo e André? Vocês têm um filtro assim que você... Ah, sim. Ah, eu falo. Pode falar, Léo. Não que seja um queridinho, assim, meu Deus. Mas assim, se eu puder, eu gosto muito de usar o nosso RBS. Muito. Sabia. Mas também. Rasga dinheiro. Ué. Lucas falou, um queridinho. Eu uso, eu gosto. E eu gosto de usar o... 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 Neonion Pan. Bemil. Bemil. Isoamil, metoxinamato. Isoamil. Que, aliás, é o melhor solvente para o Tinosorb-S. Eu vou falar o mesmo. Meu preferido é o Tinosorb-S também. Eu acho que, para mim, se eu tiver... Não, Gui, é assim... Estão bem ricos. Gui, a última fórmula que eu fiz, eu não pude usá-lo. Então, assim... Mas quando... Se eu tenho dinheiro para usar, se o custo target da fórmula me permite, Tinosorb-S. Nem que seja meio, 1%. Começo pouquinho, né? Vou colocando os outros e coloco sim, porque é o meu preferido. E o seu, Léo? Olha, a Arrobenzona é um deles e eu também gosto muito do isomium etocinamato, que é o Neleopan e Mil. Por causa do sensor... Além dele ser um ótimo solubilizante, eu acho que ele é o filtro que tem o toque mais seco dentre os oleosos. Então, você pode usar os 10% que a legislação permite e ele não fica aquele toque pesado. Por exemplo, você vai usar um octocrileno, parece um mel transparente. Dá ataque, mais paliabilidade. Meu Deus do céu. Aí, eu gosto de usar ele em sinergia para trabalhar o sensorial. E nessa linha de raciocínio, Léo, pensando em sensorial de filtro solar oleoso, eu gosto muito do etio-axil salicilato. Ah, mas não tem performance nenhuma. Ah, mas... É verdade. Eu gosto. É verdade. Eu gosto dele. Ele lá na concentração máxima com dois pontinhos de FPS. Sobe três FPS, quatro. Outro filtro que é difícil trabalhar. Eu acho que o VINU tem 150, cara. Nossa senhora. Dá brilho, baixa performance. O VINU tem 150 baixa performance? Nunca. É tipo de filtro gasona. Não, se o filtro gasona, você põe um pouquinho o VB. É que ele é caro. Lucas, Lucas, você lembra um estudo que a gente fez que a gente pegou um Ester. Um Ester, não me recordo qual foi. E a gente fez uma proporção com vários filtros e fez um acompanhamento na geladeira pra ver qual recristalizava mais fácil. Sim. E o resultado? T150. Talvez não usamos o melhor solvente para ele. Deixa eu falar uma coisa. Amanda tá falando aqui efeito sinérgico. Parsol SLX com fenilbenzimidazol sulfônico. Interessante. Não sabia disso, não. Nem eu. Efeito sinérgico. Se eu usar um, ele dá um FPS. Se eu usar o outro, dá outro FPS. Põe os dois juntos. Vai lá em cima. Cada um tá numa fase diferente da formação. Engraçado. Interessante, né? Essa eu não sabia, não. Já que vocês comentaram, na verdade, sobre isso, quais matérias-primas geralmente vocês utilizam pra, talvez, ajudar um pouco na nossa vida e promover um pouco de booster em falta de proteção? Silicone. Sem dúvida. Uma bela pergunta. Esther? Esther. O Esther tem que ser muito bem pensado. Tem vários Estes no mercado, né? E cada um, na verdade, vai ter um coeficiente de solubilidade com os meus filtros. Então, é sempre muito bem pensar no emoliente, no solubilizante que vai utilizar. Dependendo dele, ele pode promover, sim, um booster em falta de proteção. Né, Hug? Exatamente, né? Às vezes, a gente vê nas aulas, o pessoal, ah, eu vou usar XYZ, porque o sensorial é bom, o sensorial é seco, vai dar um resultado bacana, mas esquece que o Esther, ele está diretamente relacionado com o FPS e com o VA. Exato. Ele precisa ter uma alta capacidade pra fazer essa solubilização corretamente e chegar, assim, mais perto do que o simulador consegue trazer pra gente. O que é o Esther que vocês gostam? Qual o Esther que vocês preferem? Olha, agora não é comercial, prometo. Mas, assim, o Lexfil 7 é surreal. Os estudos que ele tem são gigantescos. E, assim, ele é superior ao C12-15 aqui, o benzoato, aqui o benzoato, se não me engano, né? E vários outros emolientes. Então, assim, ele realmente é muito bom. Sem contar que ele contribui na redução do residual branco e também na redução do TAC. Então, assim, hoje é o emoliente que eu uso sempre em fotoproteção. Você manda uma amostra pra mim, Gui? Lógico. Eu gosto dele, gosto do Lexfil. Gosto do Isononil, Isononanoate, que aí é o Lamol 9, Pelemol IN2. Tem o, como chama lá, o Dub, NIM também. Então, ele é vendido por várias empresas, né? O Isononil, Isononanoate. Gosto dele. De isopropil adipato. O Sebacato também é muito bom, né? Então, tem, pelo menos, eu gosto. Eu, com esses cinco aí, eu já me dou por satisfeito. Quando eu tenho custo. Se eu não tenho custo, ser 12,15... O Lexfil 7 é baratinho. Tá, pode usar ele. Tá bom. Eu acho que vale a gente explicar um pouco, porque nós viemos falando pontualmente aqui com o pessoal, mas é pras pessoas entenderem por que é tão importante usar o Wester, usar bons formadores de filme. Porque o filtro, nada mais do que a palavra já diz, ele filtra. Então, ele faz uma cobertura, mas sempre fica espaços onde a radiação passa. Então, o nosso trabalho é fazer o quê? fechar esses espaços para a radiação não passar e ir para a pele e ter a degradação biológica. Então, os estres, os bons formadores de filme, vão fazer que essas moléculas, elas fiquem mais próximas, mais unidas e também a solubilidade desses filtros que a gente vem comentando. Quando você tem um filtro que começa a se recristalizar numa formulação, o que que está acontecendo? São várias moléculas que elas estão começando a se juntar. E quando elas se juntam, elas abrem espaço caindo o FPS, o PPD nos testes de eficácia. Eu acho que quando você entende essa lógica dos filtros solares, você começa a compreender e começa a fazer melhores formulações. Por isso, a gente fala de distribuição de filtros sólidos e líquidos. Não é só uma sinergia para a gente conseguir o custo target, conseguir o sensorial, mas também a estabilidade e a solubilidade desses filtros para eles não formarem cristais e a gente perder FPS e PPD. É, Léo, isso que você falou é legal, né? Quando a gente passa na pele a emulsão e faz um cisalhamento aqui, a gente vê se ela deposita de forma uniforme ou às vezes faz isso que você falou, né? Elas começam a se juntar e vão abrindo espaços. Esse aí nem manda para teste, né? Por isso que é muito difícil a manipulação daquele conceito de filtro solar que a gente, de fotoprotetor, no caso, né? Que a gente chama de light feeling, né? Sim. Exatamente por isso. Ele forma exatamente esses aglomerados, então, quando o equipamento ele desce para fazer a análise, pode ter certeza que vai ter região que não teve contato com o filtro, não formou aquele filme, então o resultado dá bem, bem abaixo. É. A S. Salustiano está perguntando um protetor solar somente físico, qual o FPS máximo? Acho que a pergunta é quanto máximo dá para alcançar, né? O máximo que eu já vi foi 50, só com filtro físico. Mesmo porque só com zinco titânico. Mesmo porque a maior dificuldade aqui não é o FPS, é o UVA. O UVA vai ser o mais... Então, os produtos... Então, olha só, para fazer protetor solar físico, minha gente, aí vou dar uma dica para vocês, né? Porque, assim, eu sinto que os protetores estão indo em um caminho onde, sem brincadeira, me preocupa porque de uma hora para outra pode ser que a gente não possa mais, pela força da mídia, não usar mais os filtros químicos que a gente gosta de usar. Então, vamos ter que ir para o físico, paciência. Hoje, minha realidade, é só filtro físico, tá? É. Então, eu fiz um projeto de cosméticos oncológicos, né? Não sei se vocês viram, eu postei a foto lá. A gente fez uma reunião inteira que vai para os clientes com o Sufarma, né? Então, eu fiz creme para as mãos, cremes para os pés, um anti-age, um clareador, porque para manter essa pessoa, essa mulher, né? Geralmente mulher, pode ser homem também, mas as mulheres, elas querem se cuidar durante o tratamento da químio, da radioterapia. Então, além de proteger barreira, manter ela bem hidratada, fizemos anti-age, clareadores, creme hidratante corpo-rosto e fiz um protetor solar. Você acha que eu arrisquei colocar qualquer protetor químico? Claro que não. Fiz o 100% físico. Então, para... Eu chamo o protetor físico de... É o protetor livre de polêmica, né? A gente vai falar disso, né? Vai ter um summit agora, viu, gente? Quem está nos assistindo aí, vai ter o summit dia 1º de agosto, onde vai ter lá formulações de fotoprotetores 100% físicos. É um summit de cosméticos sustentáveis. Eu nem gosto de chamar mais de cosmético orgânico, porque o orgânico é... Eu nem recomendo que certifique isso hoje. É melhor certificar como natural. Mas participem lá, tá, gente? Dia 1º de agosto, palestrantes, né? Vai ter a Amanda Omodei, da Focus Química. Vai ter o Leandro Malatesta, da Lipotru. Vai ter Gustavo Dieman, do Boticário. Vai ter uma palestrante do Boticário, Andressa. É muito legal. Ela vai ensinar para vocês uma ferramenta que o Boticário fez que você pode aplicar. Ela vai ensinar como você pode aplicar isso nos seus produtos. É uma ferramenta que mede o nível de sustentabilidade do seu produto, baseado em vários fatores novos que eles desenvolveram. Então, vai ser bem legal. Andressa Canavês, do Grupo Boticário. Vai ter o Keyvan, da Natura. Ó, chamei um timinho de peso aí. Vai ter a Joyce, da Biodiversité. O mais bobinho lá sou eu. Eu vou falar sobre ingredientes. Inclusive, vou falar de filtro. É só a cara, Lucas. Filtro físico. Hã? É só a cara. Ah, Lino. Não, perto desse povo. Eu sou pequeno. Enfim. Então, assim, gente. Dia 1º de agosto, um dia inteiro online, tempo real, tá bom? Como sempre, o Douglas está aí, o Douglas Neves deve... Ah lá, está aí. Inscrições comigo. Eu faço propaganda aqui e o Douglas já está com o telefone dele lá. 9915 75757. É isso aí, Douglas. O Douglas fizemos um treino bom hoje lá de basquete. Eu estava uma porcaria hoje. Não vai cair nada. Bom, então, a questão do filtro físico que eu estava dizendo... Ô, Lucas, rapidinho aqui. A Pri Barbie falou que o link para a inscrição não está entrando. Ah, meu Deus. Entra no site do Ecosmetologia. Liga para o Douglas. Liga para o Douglas. Ah lá, o Douglas já falou. A Pri Barbie, eu vou te chamar para finalizar. Ele já vai fechar aqui já. E também lembrando que sábado agora, para quem... O Gui, você que está mais a par aí das 35 fórmulas que a gente vai ensinar, tem protetor solar? Tem. Tem bastante. Tem protetor somente físico, e que não deixe residual branco. Não, tira do curso, então, Gui. Não vamos ensinar isso aí, não. Não, vão ter dois até. Vai ter um bastão também, se eu não me engano. E tem um fotoprotetor totalmente natural. Então, aí, gente. O seguinte. Sábado agora, nós quatro aqui, faremos um curso imperdível onde a gente vai ensinar... A gente fez uma reunião entre nós e a gente pegou as 35 fórmulas mais legais que a gente já desenvolveu entre as mais de 2 mil que a gente já fez durante o tempo que a gente trabalhou junto. Os 4, 5 anos, sei lá quanto tempo foi que nós trabalhamos juntos. E a gente separou essas fórmulas e montamos esse curso que se chama 35 formulações dermatológicas inovadoras. Então, tem de tudo lá. Tem cero, tem produto para cabelo. Então, a primeira parte vai ser comigo. Eu vou dar a primeira parte e depois vem o Gui, o Léo, o André. Vai ser online. Eles vão tirar as dúvidas durante... Vai ter o chat para você tirar as dúvidas. Então, sábado agora, esse curso 35 formulações. É bem legal para você reformular, dar uma reformulada, pegar ideias. Às vezes, você não precisa pegar... Acho que muita gente pensa assim, né? Ah, mas aí eu vou ter que comprar muita matéria-prima nova. Não necessariamente. Por quê? Porque quando a gente vai mostrar a fórmula, a gente não vai pôr a fórmula na tela e falar, ó, gente, esse usa tanto, esse usa tanto, esse usa tanto. Não. A gente vai comentar por que a gente desenvolveu aquele conceito, o que faz cada ingrediente na fórmula. De repente, no chat, você até pode perguntar, ah, o que eu posso usar no lugar desse outro ingrediente? A gente pode sugerir... A gente vai estar lá respondendo. A gente vai estar lá respondendo. Então, de repente, você tem quase todos os componentes. Aí tem um ativo lá que você fala, pô, isso aqui eu não tenho, eu não quero comprar isso agora. Mas eu tenho esse outro aqui no estoque. Ah, legal. Pode colocar no lugar. Então, vai ser bem interessante esse curso, porque não é um formulário pronto. Na verdade, são fórmulas comentadas onde você aprende formulando. Então, assim, é uma forma, né, da gente ajudar vocês a aprenderem a formular e ao mesmo tempo sair com um monte de fórmula bacana. E também, gente, tem aquele povo que quer tudo pronto, já está lá. Fórmula Qualiquante, vocês vão ter tudo prontinho, só cadastrar no sistema e mandar fazer, certo? 10 horas ouvindo a gente falar sobre fórmulas. E, Lucas, o mais interessante é, enquanto um está explicando o que o pessoal está vendo na tela, tem outros três para tirar dúvida. Ah, não tem esse conservante, não tem esse éster, no que eu posso substituir, quem vende, tem o mais em conta, cotei X, está caro. Então, é uma troca de... O pessoal está perguntando onde se inscreve. E é importante lembrar, é importante lembrar que eu também faço um grupo de WhatsApp, geralmente, nesse curso. Porque, assim, para mim, a dúvida não acontece naquele momento, só que, posteriormente, vão surgir várias outras. Então, daí, eu crio um grupo no WhatsApp com todos os alunos e, depois, conforme for surgindo dúvida, a gente sempre vai ajudando. Porque, que nem você falou, às vezes, a pessoa se depara que ela não tem todas aquelas matérias-primas e, dependendo, ela quer substituir. Então, ela manda lá no grupo e a gente vai sempre conversando, isso daqui você consegue substituir, isso daqui não. e também uma troca de informações gigantescas, que vai acontecer constantemente. Muito legal. É, Yang, é meio que a dúvida surge a hora que você está na barriga na bancada. Exato. Você está lá, colheu e falou, não é assim. A Bruna Becker está perguntando aqui se o curso é indicado para esteticistas. Não, Bruna, não indico que você faça. Ele é indicado para formulador. Então, não recomendo que você faça, não. porque a não ser que você vá desenvolver, que eu não acho que é o caso, a formulação. Mas ele é bem técnico mesmo, tá? Então, eu acho que é um valor muito valor. Acho que você pode investir em outro curso se você quiser saber mais sobre ingredientes, como prescrever, né? Como indicar, na verdade, né? Porque esteticistas não pode prescrever, tá bom? E o pessoal perguntando onde se escreve, onde se escreve. Seguinte, o Douglas está aqui, ele pode ajudar você. Douglas Neves, underline.dn, ou então no site do Icosmetologia, tá? Recomendo o curso para estudante de farmácia? Claro, Sara, com certeza. Você já vai começar em alto nível. É isso aí. Bom, gente, faltam cinco minutinhos só. A gente estava falando de filtro físico, né? Saímos um pouco aqui do... Fizemos um jabazão aqui legal. Agora, voltando para o filtro físico, então vai ter filtro físico lá. Eu estou trabalhando com dióxido de titânio e óxido de zinco, né? Tem a linha toda Solaveil da Croda. Tem a linha Grand Lux, que eu achei bem legal também, da Hyken. Tem a linha da Kobo. A Kobo está com uns filtros físicos bem legais também. Eu acho que com esses três fornecedores dá para você brincar bastante. E uma dica importante para vocês, tá? Filtro 100% físico. Às vezes, pode parecer incoerente, mas você vai ter que usar, às vezes, duas formas de titânio. Às vezes, duas formas de zinco diferentes. Porque, como o Léo falou, a linha lá da Croda tem um tamanho de partícula e um revestimento X. Pode ser que a linha da Kobo tenha um outro tamanho de partícula, um outro revestimento, e aí gera uma sinergia. essa diferença de tamanho de partícula, ela vai fazer com que esses filtros, apesar de serem ambos de óxido de titânio, óxido de zinco, eles atuam de forma diferente na absorção, na reflexão e na refratação da radiação solar. Então, vale a pena. Vou dizer pela minha experiência, tá, meninos? Eu fiz um protetor... A Jéssica estava comigo, hein, Jéssica? Antes de ir para a ChemUnion. Ela participou comigo desse projeto. A gente fez um protetor 100% físico, só zinco e titânio. Duas matérias-primas, colocamos, mandamos para teste. Deu FPS 31, só que o UVA deu 8. Certo? Aí, o que a gente fez? A gente manteve o titânio e o zinco, que a gente tinha colocado inicialmente, que eram duas dispersões, só que eu entrei com um titânio diferente de um outro fornecedor, com um tamanho de partícula um pouco maior. Por que eu pensei? Se eu aumentar um pouco o tamanho da partícula, eu pego um pouco mais de UVA. Foi o que aconteceu. A corretos. Exatamente isso, Lucas. Isso é legal. E aí, Léo, foi para 14 o UVA. Então, consegui, deu 32 de FPS. Mas dobrou. Não deu ganho muito grande. Isso, foi para 14. Quanto maior a radiação, maior se tem que ser a partícula de titânio. A gente tem filtro solar para radiação infravermelho, que está lá na frente, com um tamanho de partícula acima de 700 nanômetros. Ele é muito branco, porque a partícula é muito grande. A Tânia está falando aqui que queria fazer, mas ela já se inscreveu no curso da ABC. O que vai ter lá, Tânia, no curso da ABC? Responde aí para nós, só para eu ver se vale a pena a troca. Estou brincando. Passam, pessoal. Passam o curso. Deixa eu fazer uma propaganda para a ABC aqui. Pessoal, façam o curso na Associação Brasileira de Cosmetologia. Fiquem sócios lá. Eles têm cursos muito legais lá online. Tem o Ricardo lá, que está organizando muitos cursos bacanas lá. Inclusive, vai ter um curso lá também de cosméticos orgânicos naturais. Vai ser dia 28, 29 e 30. 29 e 30, eu acho. Vai ser um pouquinho antes do nosso. Então, se possível, faça o deles lá, faça o nosso também. São diferentes, né? Ah, um curso de água oxigenada. Bacana esse curso. Bacana. Se eu não fosse fazer o nosso, se eu fosse dar o nosso, eu ia fazer lá também, Tânia. Tá bom? Bom, pessoal, falta um minuto e vinte só para a gente terminar. Então, agradeço vocês aí mais uma vez. Lembrando que esse vídeo fica salvo lá no meu canal do YouTube. Então, quem assistiu, gostou, compartilha com o seu colega para ele assistir depois lá no YouTube o vídeo completo. Uma qualidade que fica até bem melhor do que aqui. Fica uma qualidade bacana. Querem finalizar aí mais alguma coisa? Um minutinho. Lucas, não tem cupom de desconto hoje? Não tem, André. Que cupom foi para quem comprou depois, né? Agora, que chora para o Douglas lá. Se ele der o desconto, aí é desconto da comissão dele. Tá bom, então. Beleza, gente? Então, sabadão a gente se vê, então, né, pessoal? Sábado. Exato. Vocês vêm para cá, né? Para que print. Isso. Ah, é. Vamos fazer um print aí. Tira um print aí. Vamos fazer um print. Será que alguém printou? Manda lá para nós. Gente, obrigado, viu? Bora descansar. Tchau, muito obrigado. Vamos descansar as energias. E eu estou encerrando. Ó, deixa eu ver aqui, ó. A Tânia, obrigado. Vocês estão me devendo um desconto, viu, Lucas? A Tânia. Dá desconto para ela. Tchau, gente. Tchau para vocês. Alô, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.